Eu me distanciei em silêncio. Aos poucos, parei de frequentar os costumeiros lugares. Deixei de responder algumas mensagens e de postar o desnecessário. Estou por aí, cada dia mais distante daquilo que me afasta de mim mesmo. Estou mais forte, mais focado e calmo. Não estou feliz nem triste. Estou fazendo o necessário para evoluir. Pouco importa a minha dor ou o meu humor. Não quero estar confortável. Me acostumei com o desconforto quando percebi que isso era sinônimo de mudança. Meu braço direito é um halter de 25 quilos. Meu melhor amigo é um bom livro. Meu ídolo é Jesus Cristo. Meu maior amor não vai me trocar na manhã seguinte. As minhas noites frias são aquecidas com trabalho duro. A minha missão não é te fazer feliz. Poucas presenças valem de fato o meu tempo. Eu estou sorrindo porque estou no meu melhor momento. Estou cada dia mais ausente.